o meu deus do céu a que ponto que eu cheguei vim para essa cidade para caçar emprego agora tô aqui no frio na chuva com fome sem dinheiro sem nada para comer eu não conheço ninguém aqui para me ajudar meu deus do céu até quando eu vou ficar desse jeito aqui oi moça moça pode me ajudar moça é porque é o seguinte moça eu vi eu vim para cidade aqui procurar emprego só que eu não encontrei agora tô aqui moça nesse estado tomando chuva aqui com fome sujo qualquer quantia que você me ajudar moça eu te agradeço muito bom que eu compro algo para mim comer é que tá bem complicado de emprego mesmo moço eu não tenho muito mais mas talvez dê para pelo menos para você comprar alguma coisa para você comer tá obrigado moça vai ajudar demais demais com isso aqui eu consigo comprar comida ainda consigo guardar um pouquinho para mim tentar ir embora porque a minha família não mora aqui não moça eles moram longe só que eu perdi até o contato com eles depois que eu vim para cá então com isso aqui você me ajudou demais obrigado eu espero que dê tudo certo Deus abençoe você viu amém Deus abençoe você também a nossa ainda bem aquela mulher me dá aquele dinheiro viu se comprar pelo menos um pão com que ele aqui para mim comer ai ai coisa boa viu o que que é isso aqui na porta da minha casa eu só tô me alimentando aqui só isso só tô me alimentando vai caçar outro lugar para você se alimentar não cara mas o que que tem eu ficar aqui na calçada tô fazendo nada demais não tô roubando tô fazendo nada só comendo um pão aqui você vem para cá igual um medinho que esse fedor aqui comer na porta da minha casa ainda vem pedir que calma mas o que que tem cara custa não vai sair daqui não né custa eu ficar na calçada e vai sair fora daqui não né vai sair fora daqui não né o que que você fez isso comigo cara o frio desse ó vai comer pão lá ó deixa o cachorro comer seu pão lá olha o frio que tá aqui vai ser você me molhou tudo aqui problema é seu moço vai caçar outro lugar para você comer vai ó se vira vai sai meu deus do céu viu eu tava só comendo um pão ali o cara fez isso comigo me jogou água num frio desse que que eu fiz para aquele cara nunca vi aquele cara na vida meu deus do céu até quando eu vou ser humilhado assim oi moço oi moça tudo bem tudo bem sim você também também você se lembra de mim moça tô lembrado moça foi você que me ajudou uns dias atrás né nossa graças a você acredita com uma fome moça eu peguei o dinheiro que você me deu eu comprei alguns pães aquele eu matei minha fome obrigado moça ai que bom fico muito feliz em saber disso mas deixa eu te falar eu me lembrei que você disse que veio para cá em busca de um emprego e acabou que não deu certo que você estava em busca de outro você ainda está procurando tô precisando sim moça até agora não consegui achar nenhum emprego sabe eu vim para cá para trabalhar só que ninguém me deu oportunidade nenhuma empresa me deu uma chance mas agora que eu tô morando na rua é mais difícil ainda entendo deixa eu te falar ontem eu tava passando em frente a uma clínica que não é muito longe daqui e eu vi que eles estão precisando de pessoas para trabalharem lá eu não sei qual é o cargo não sei direitinho mas é uma boa oportunidade para você ir lá tentar descobrir aí eu peguei o endereço e tá aqui ó se você quiser e tiver interesse de dar uma passada lá sim moça com certeza é claro que eu vou eu não sei se você contratado mas com certeza eu vou moça porque assim eu sou uma pessoa muito esforçada eu sempre trabalhei sabe eu eu te garanto que se eu conseguir emprego em qualquer lugar dessa cidade moça eu vou me esforçar o máximo eu vou ser o melhor funcionário porque tudo que eu preciso de uma oportunidade sabe está me ajudando demais obrigado mais uma vez por nada eu tô torcendo por você espero que dê tudo certo obrigado boa sorte lá obrigado deixa eu ir lá então vai lá e aí pode entrar oi senhora boa tarde boa tarde é o que que você vai fazer aqui mesmo eu vi com a entrevista de emprego é entrevista de emprego com essa roupa você morador de rua sim moça sou morador de rua só que deixa pelo menos me explicar antes de você me mandar embora é o seguinte moça primeiramente me chamo Kevin tá eu não morava nessa cidade eu vim para cá tentando buscar uma melhora para minha vida eu saí da cidade que eu tava vim para cá para poder trabalhar só quando eu cheguei aqui a realidade era outra eu não consegui achar emprego em lugar nenhum ninguém me contrata eu acabei tendo que morar na rua por isso que eu tô nessa situação aqui ó tô na rua tô passando fome tomando chuva e eu não tenho nenhum contato com minha família e assim como eu não consigo trabalhar não tem como voltar para casa eu já tentei procurar emprego em vários locais né só que as pessoas não me dão não me dão oportunidade de trabalho porque elas olham para mim já vem como eu moro na rua então de primeira elas já me descartam nem deixa eu não explicar eu tô aqui porque uma moça me falou que vocês estão contratando eu queria saber se tem alguma coisa para mim aqui eu posso limpar a chão posso fazer o que for preciso aqui na sua empresa mas eu disse que você me deu uma chance moça eu prometo que vou me esforçar você o melhor aqui na sua empresa só que eu preciso de apenas uma oportunidade entendi olha é tá sendo bem estranho você aqui porque nunca aconteceu de um morador de rua chegar e me pedir emprego mas vamos fazer o seguinte eu vou te contratar sério moça sério eu vou te contratar mas não tem como você trabalhar na empresa com essa roupa desse jeito você tá tudo só que eu não tenho roupas no celular vamos fazer o seguinte vamos dar um tapa no seu visual aí como assim eu vou comprar roupas novas para você você vai me esperar lá na recepção não você não precisa não pode ficar tranquilo você comprar nada para mim não comprar umas roupas novas porque não dá para você trabalhar aqui desse jeito aqui é o escritório tem que ter a higiene de limpeza tem que estar tudo bonitinho entendeu tem que estar tudo limpo então vamos fazer o seguinte você vai ganhar uma roupa nova e você vai trabalhar aqui comigo pode ser obrigado pela nossa oportunidade vai me esperar lá na recepção que eu vou lá comprar suas roupas tá bom obrigado viu oi oi voltei olha comprei um sapato para você a sua roupa está aqui dentro nossa obrigado eu já vou vestir já mas olha não tem como você vestir uma roupa limpa nova desse jeito que você está né você tem que tomar um banho então aqui na empresa mesmo tem uns banheiros lá no fundo você vai lá tomar um banho então eu vou vestir essa roupa bonitinha e volto aqui que eu quero bem tá bom viu doutora obrigado viu eu já volto E aí 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 Gostou Uau que lindo hein Obrigado moça tinha tanto tempo que tinha tomado um banho gostoso desse jeito Nossa você é muito linda Obrigado você também é bem bonita Ai obrigada Olha eu tô no horário de café você quer ir lanchar comigo Eu quero porque eu tô com fome Ah então vamos E aí 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 Oi doutora Oi oi tudo bem Olha, doutora, tá aqui a lista, tá? Dos documentos que a senhora me pediu Dos exames solicitados esse mês aqui na clínica Que ótimo, olha, parabéns Você tem feito um ótimo trabalho aqui na empresa Tô amando, viu? Obrigado, doutora Eu que agradeço muito, né? Pela oportunidade que a senhora me deu de trabalhar aqui Graças a isso, hoje eu tenho a minha casa Primeiro que é alugada Mas eu pago aluguel todos os meses Eu consigo comprar roupa Eu não passo mais necessidade alguma, doutora Graças a chance que a senhora me deu aquele dia Obrigado mesmo Que bom, então Olha, eu queria dizer uma coisa Eu não queria envolver, assim O trabalho e a vida pessoal Mas é algo pessoal que eu vou te falar aqui agora Sim, doutora Sabe, eu tô gostando muito de você Eu também gosto muito de você, doutora Não, mas é que você não tá entendendo Eu gosto muito de você Gosto mesmo, entendeu? Eu sou apaixonada por você Todos os dias eu te olho Te acho uma pessoa muito linda Gosto do seu caráter O seu respeito por mim É muito bonito Eu gosto disso, sabe? É sério, doutora Eu nunca imaginei que uma mulher igual você E essa parte não é por um cara igual eu Eu não tenho nada, doutora Eu comecei a trabalhar agora As coisas começaram a andar agora Agora que eu consegui comprar minhas coisas Eu vou entrar na faculdade agora também Então, assim, eu tenho muita coisa pra conquistar Mas eu ainda sou ninguém comparado a você Olha, a gente não deve olhar pra riquezas Pelo que a pessoa tem E sim pelo caráter Como a pessoa é realmente o que tem dentro dela, entendeu? E eu apaixonei por você Gosto muito de você mesmo, sabe? Você me respeita Uma pessoa humilde, simpática Eu gosto muito, entendeu? Olha, doutora Se a senhora quer, eu não vejo problema, tá? Olha, doutora Olha, doutora